Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô, eu tô Você olha pra mim, eu fico volada Tá falando com o outro, eu fico ligada Eu seguro essa onda, calada Se você tá sozinho, eu não ligo Eu ligo pro celular, te explica Você chama e eu se tem brilha E o que você vai me falar Se eu vou começar a te zoar Fazendo o mesmo com você Você vai ver o que eu tô sentindo Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô